Como é que é Matinas? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Far Cry 3. Se és novo e chegaste agora vem conhecer o canal André Gamer. Vem dar o teu apoio, subscreve-se, vem dar o teu apoio, ajuda o canal a crescer. Deixa o teu like, comenta e se puderes partilhar, partilha o vídeo com os teus amigos. Vamos continuar aqui as missões principais. E vamos ver, estamos muito perto, estamos já noventa e... Temos já três metros. Tem um lugar. Tem hora de pegar algumas fotos dos líderes. Vamos manter o que faz se não seja visto. Bora. Vamos aqui dois. Vamos pôr aqui. Vamos apanhar aqui a tirolesa. Temos que passar por eles sem dar estrelhos, senão vão mexer pecos. Vamos ver aqui. Por que as missões agora estão a ficar mais complicadas? Com calma que as missões ficam mais complicadas, amiguinhos. Vamos aqui agora. Agora, vamos subir aqui. Situation. Vamos limpar este. Use a câmara para observar o encontro. Tire uma foto. Precisamos daquela... Tire o laser. Tem que encontrar algo para derrubar aquele carro, para que não se descanse. Você sabe o que eu preciso? O que é que você está fazendo? Ele está fazendo o foro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estava com isso... De calma... O que é isso? O que é isso? Você vai pagar por isso! F***! 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 Não tem nada a este dinheiro, bora, bora. Boa! He furrowed into cover. I'm bleeding! Fire in the hole! What up, boy? Ah! 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 Oh, damn! You suck! Jump this pineapple up your ass! Holy crap! He's behind cover! It's only a McQueen! The fuck was that? Oh! Oh! Ah! Stop waiting for- What? Oh. 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 Vamos lá, vamos lá. Mais um forte tentador, bora que bora Para que os guardes vencimem Para que os guardes vencimem Para que os guardes vencimem Os guardes vencimem Ah, o que é que foi? Instala o outro, deixa. O que é isso? 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 Cuura, 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 cuura! Fiazão, e o teu filho? Vamos fazer aqui criação... Vira que está muito tenso... Isso não parece bem, eu tenho que sair daqui... Bora, bora, foge... Apenas esta abertura... Salve, bora... Está feito pessoal... Amiguinhos, está feito, nova missão... Vamos já ligar foda... Temos a lista... Está a ligar para o Roy... Para marcar uma linha do Roy... Pessoal, vamos ficar por aqui... Espero que tenhas gostado deste episódio... Cheio de aventura e ação... Espero por ti no próximo episódio... Já sabes, subscreve-te... Vem ajudar o canal André Gamer a crescer... Deixa o teu like... O teu apoio é muito importante para o canal... Espero por ti no próximo episódio... Até à próxima... Fui... Tchau, tchau...